Aquecendo a turbina, sábado eu tô aquecendo a turbina Sábado vai ter especial mastruz com leite, 12h30 É meio dia e 30, especial mastruz com leite Porque mastruz é mastruz, Júlio, vai Júlio Vai ser assim, é sábado, é Júlio? É Júlio, sábado é assim, é? Sábado tem mastruz com leite, 12h30 na tela da TV Tambaú Já dando a largada com o tapé inicial do mês do forró Se entrega de uma vez, vem pra mim, vem me amar Quero você, meu amor perto de mim Quero você, meu amor não faz assim Quero você, meu amor perto de mim Quero você, meu amor não faz assim